Cabo HDMI para telefones, celulares, Samsung, Galaxy S4, S3 Vamos mostrar aí como é que faz para conectar numa TV Cabo HDMI Cabo Micro HDMI USB USB vai alimentar Vamos conectar aqui Parte do HDMI USB Conectei Vamos conectar no celular O ideal é desligar o celular Para fazer essa operação Vamos desligar o celular Ou até mesmo reiniciar Vamos reiniciar ele Vamos conectar o carro Reiniciaremos o celular O celular reiniciou E já a imagem aparece na TV Vai ser Vai ser Vamos desbloquear o celular Erramos Não temos tempo Agora já temos a imagem No celular Na TV Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O carro é comprido Olha Não dá para ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver